Música Boa noite pessoal, tudo bem? Desculpa pelo atraso, a gente teve um pequeno problema técnico aqui no ambiente que a gente não estava conseguindo abrir o sistema para vocês. Mas então vamos lá, começando a nossa conferência de gestão operacional, eu estou aqui com o professor Luciano Lima, tudo bem professor? Tudo bem, boa noite Júlio, boa noite a todos que nos acompanham. Reforço o pedido de desculpas, realmente foi um problema técnico, mas já está tudo resolvido. Então vamos lá professor, fala um pouquinho aí, a gente vai abrir também para as perguntas deles, se eles puderem mandar aí durante a explicação também fiquem à vontade, mas fala um pouquinho aí, qual que é o objetivo da gestão operacional? É, Júlio, eu gostaria antes, inclusive de entrar propriamente dito no tema gestão operacional, eu gostaria de fazer uma contextualização sobre o Estado brasileiro, até para a gente conseguir direcionar a nossa discussão sobre gestão operacional. Então no Brasil, eu quero resgatar um pouquinho do contexto histórico, nós tivemos de 1964 a 1985, um período de ditadura militar. Aí tivemos as diretas aí já, a redemocratização, a Constituição Cidadã em 1988, e a abertura econômica com o governo Collor. Essa abertura econômica, ela foi de fundamental importância, porque ela propiciou ao Brasil um avanço tecnológico significativo, modernização. E claro, que na época existia um protecionismo pelo Estado muito grande, então muitas empresas que não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento, elas quebraram. Outras se recuperaram, se desenvolveram e se adaptaram. Mas por que é importante essa contextualização? Porque teve implicações substanciais para o Estado, para a administração pública. Então a administração pública, ela teve que se reinventar. E aí, claro, nós tivemos uma estabilização da economia, com o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma moeda que ela, num primeiro momento ela se tornou um câmbio fixo, paralelo ao dólar, ou seja, um real equivalia a um dólar na época. Depois, em 99, nós tivemos a volta do câmbio flutuante. E a administração pública, ela sofreu uma profunda reestruturação, tanto na sua configuração, como na prestação de serviços. E eu procurei trazer esse assunto, abordar esse assunto inicialmente, porque tem um pensador alemão, que o sobrenome é Mainz, ele diz o seguinte, que, assim, em âmbito mundial, de 1960 para cá, o Estado está sofrendo profundas modificações, no seguinte sentido, que nós tínhamos um Estado, que ele era um Estado mais centralizador, provedor, e agora ele está se tornando um Estado mais regulador e cooperativo, ou seja, a sociedade está participando mais da governança do Estado. E, nesse aspecto, a gestão operacional, da prestação de serviços públicos, da construção de obras e de bens prestados à sociedade, é de fundamental importância, o entendimento de como que a gestão operacional deve funcionar. Claro que, no caso brasileiro, nós temos algumas particularidades, e, durante a nossa conversa, eu vou tentar abordar. Por que esse conhecimento acadêmico é tão importante para o gestor operacional? Eu não respondi ainda a tua primeira pergunta. Deixa eu responder a tua primeira pergunta, que foi a respeito de qual a importância, ou qual é o objetivo principal da gestão operacional. Então, o principal objetivo da gestão operacional é prestar um serviço público de qualidade, com eficiência, diante da realidade que existe em cada organização estatal ou não estatal, mas que presta serviço público. Desculpa, a tua segunda pergunta? Isso, é por que esse conhecimento acadêmico para o gestor operacional é tão importante? Sim. Então, quando nós estamos em uma unidade de administração pública e a nossa função é trabalhar com essa interface operacional, geralmente, o trabalho torna-se rotineiro. Então, nós fazemos até de maneira automática e paramos de refletir sobre ele. E as técnicas, a tecnologia, a forma de se pensar a prestação de serviço, ela vai evoluindo ao longo do tempo. A ciência faz com que o conhecimento seja produzido e esse conhecimento tem que ser disseminado, inclusive, na esfera pública. Então, a teoria faz com que a prática seja repensada. E a prática, por sua vez, reforça com que construam-se novos conhecimentos e novas teorias. Você pode explicar um pouquinho como funciona o ciclo PDCA? Então, o ciclo PDCA é baseado em quatro etapas. O planejamento, a execução, o controle e a avaliação. E aqui eu gostaria de reforçar com o pessoal que está nos assistindo nessa webconferência, que no livro-texto ele tem uma certa inconsistência. Tem momentos, inclusive, foram enviados alguns e-mails questionando se a etapa entre controle e avaliação. Se a avaliação vinha antes do controle ou o controle vinha antes da avaliação. Então, para efeito do entendimento do ciclo PDCA, é planejamento, execução, controle e avaliação. No planejamento, o planejamento nada mais é do que o estado futuro desejado. Ou seja, nós vamos definir metas, objetivos, estimar gastos, alocar recursos, estabelecer prazos e dizer quais são as técnicas, quais os caminhos que nós vamos percorrer para alcançar esses objetivos. Na execução tem que existir o que? Capacitação, treinamento, educação, a execução propriamente dita e a coleta dos dados. Essa coleta dos dados é importante porque ela vai ser o subsídio para a próxima etapa, que é de controle. No controle, há a checagem entre as metas, os objetivos que foram estipulados e os resultados que foram alcançados. Então, faça esse comparativo. E, por último, nós temos a avaliação. Na avaliação, nós temos ações corretivas, preventivas e medidas relacionadas a melhorias, melhorias de processos e de projetos. Infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos mais no aspecto corretivo. Os gastos são maiores e os resultados menores. Então, esse é outro aspecto que nós temos que melhorar na gestão pública também, que diz respeito a trabalhar sempre de forma preventiva. E quais que são esses principais ciclos da administração pública e como que ele interage com a gestão operacional? Então, nós temos três principais ciclos. Um ciclo está relacionado às políticas públicas e aí nas três esferas, na federal, na estadual, no municipal. Temos o ciclo dos planos e programas e temos ciclos das ações operacionais, que são aquelas relacionadas aos processos e projetos. O que que diferencia processos de projetos? Os processos, eles são contínuos. Eles ocorrem ao longo do tempo. E os projetos, eles têm começo, meio e fim. Então, isso que diferencia. Claro, que um processo, por exemplo, e no livro, o texto, os acadêmicos podem verificar isso, um processo, ele pode ocorrer de forma exógena, a pedido, ou de forma endógena, programada. Ele faz parte de um plano, por exemplo, de um plano diretor, de um plano plurianual, ou de forma híbrida, que aí envolve as duas coisas. Há pedido e tem um processo que pode ser inserido, aquele projeto pode ser inserido no processo. E falando sobre os processos de institucionalização, que ocorrem na administração pública, fala um pouquinho sobre a importância desses processos, professor. Só um minutinho. Estou um pouco gripado, aí tem que ficar molhando a garganta. Se tiverem perguntas, lembrando, pessoal, podem enviar, e durante a explicação também, né? Então tá, vamos voltar a perguntar. O processo de institucionalização, igual a sua importância. Exatamente. Então, a institucionalização, a institucionalização, desculpem, nada mais é do que a tipificação de rotinas e de tarefas. Então, no ambiente de trabalho, nós vamos estabelecendo padrões de comportamento com relação à realização do nosso trabalho. E isso, alguns tornam-se rotina e vão passando de funcionário para funcionário, envolvendo vários setores. E quando isso vai para um regulamento, ou se torna uma norma, ou ele é estabelecido através de um projeto de lei, se diz que ele está institucionalizado, ele está padronizado. Qual que é a importância disso? As boas práticas são interessantes que sejam institucionalizadas. O problema é que o nosso Estado, ele é um Estado bastante burocrático. É um Estado grande e é um Estado lento. Então, quando você burocratiza ou você começa a institucionalizar práticas que não são tão interessantes, o serviço público se torna moroso e menos eficiente. Então, tem os dois lados da moeda. Tem que se tomar cuidado com a institucionalização de processos que não atendem as demandas da sociedade e as necessidades dos cidadãos, cidadãos, ouso até dizer, clientes. Cidadão, cliente. E você poderia comentar, até você falou das demandas aí, né? Essas demandas por bens e serviços na administração pública. Poderia comentar um pouco sobre isso? Sim. Então, eu vou citar um exemplo aqui, que eu já trabalhei, tenho um pouco de experiência na administração pública. Então, quando nós temos um candidato, por exemplo, um candidato a prefeito, vamos pensar no nível municipal. ele vai fazer toda a sua plataforma de governo, as suas propostas, em cima de demandas que ele vai sentindo do seu eleitor, do seu eleitorado, do seu público-alvo. Aí ele estabelece um programa de governo. Alguém vai lograr êxito, vai ganhar a eleição e vai se tornar o gestor público, o prefeito. Ele vai levar a parte dessas demandas que são execuíveis, mas outras não são. ou porque, às vezes, o cidadão não tinha experiência, quando se candidatou, não sabe como que funciona a coisa pública, a gestão pública, ou porque muitas das promessas de campanha são fantasiosas mesmo, já tem o objetivo mesmo para ganhar a eleição. Mas o fato é o seguinte, que muitas dessas propostas, elas vão compor plano diretor, o plano plurianual, que é o plano, o planejamento público de quatro anos, porque o primeiro ano de trabalho de qualquer gestor, seja no Estado, seja no município, no governo federal, ele trabalha com o planejamento e orçamento do governo anterior. Ele vai trabalhar com os outros três anos com o seu planejamento e o último ano do seu planejamento fica para o próximo governo. É um princípio de continuidade da administração pública. Então, isso vai compor o plano diretor, o plano plurianual. Além dessas demandas, que são as demandas para o governo da sociedade, tem demandas que são de níveis superiores, nível federal, nível estadual, que vem através das políticas públicas e que também estarão nesses planos de atividades, com processos, com projetos, com orçamentos alocados, estabelecidos em leis orçamentárias, lei orçamentária anual, lei de diretriz orçamentária. sempre tem a lei da responsabilidade fiscal, tem que obedecer a lei da responsabilidade fiscal, que foi um avanço que nós tivemos, que alguém teve a ideia mágica de dizer para o gestor público olha, você não pode gastar mais do que você arrecada. No Brasil, precisa de uma lei para dizer isso. E mesmo assim, o pessoal não obedece ainda. Mas então, essas demandas, elas surgem através desses canais. Claro que existem canais diretos também, mas se não tiver previsto no planejamento público ou no orçamento público, não pode ser executado. Então, o administrador público, o gestor operacional, ele vai incorrer em crime se não tiver um planejamento, se não tiver um processo solicitatório, enfim, tem várias leis, várias regras que devem ser seguidas. A gente comentou um pouco antes sobre o ciclo PDCA, e em relação à questão do controle, como que é o controle do ponto de vista formal aí na administração pública? É bem interessante essa pergunta. O controle do ponto de vista formal, nós temos um controle interno, cada unidade tem suas formas de controle, geralmente são controles empíricos, estabelecidos mesmo pela unidade, mas tem um controle que é exigido por lei, que é o controle interno. Então, tem uma controladoria interna e ela vai avaliar o que foi planejado, o que foi executado e como que esse processo ocorreu, se não feriu nenhuma lei. Depois tem um parecer, e esse parecer é encaminhado ao prefeito, ao gestor, seja governador, prefeito, e depois ao tribunal de contas. Então, esse é o controle interno. Mas nós temos, o principal mecanismo de controle é o controle externo, que aí nós temos tribunal de contas controlando, nós temos ministério público, nós temos o próprio poder legislativo, que aprova as contas, comparecer do tribunal de contas, nós temos o poder judiciário. Então, essas são as principais formas de controle externo sobre o gestor público. E que existe aí uma certa, claro, os poderes são harmônicos e independentes, mas tem que se obedecer a legislação e o poder público, as ações públicas e a prestação de serviço tem que estar ciente que não pode ferir as leis, porque senão esses órgãos de controle obviamente existirão algumas sanções. E como que funciona o controle social nessa prestação do serviço público? É, o controle social ainda é bastante tímido. Assim, através das pesquisas que nós realizamos, das leituras que nós fazemos, notamos que talvez, por falta, até mesmo de esclarecimento da população de como que funciona o organismo público, o controle social ainda é bastante tímido. Mas os dois principais mecanismos de controle são transparência e a contability. Como que se dá transparência? Então, existem várias leis e muitas delas não são obedecidas, mas nós temos que ter portais de transparência dos organismos públicos, dizendo quais são os projetos, quem ganhou uma licitação, qual foi a empresa, quando vai ser executado, qual é o valor da obra ou do serviço prestado, por que aquele serviço foi escolhido e não outro, como ele foi programado, enfim, todas as informações elas têm que obrigatoriamente estarem disponíveis ao cidadão. Então, quanto maior a transparência, é melhor para o gestor público, que é um gestor público idôneo, honesto, e melhor para o cidadão, porque ele vai ter um controle maior. E o outro mecanismo é a contábilite. A contábilite ainda não tem uma tradução literal para a nossa língua, para o português. Mas tem um pesquisador em Brasília, inclusive é um amigo e conhecido, ele definiu o contábilite como a responsabilidade e responsabilização do gestor público, do agente público, perante a sociedade e os órgãos de controle. Então, qualquer ação que você realizar enquanto gestor público, gestor operacional, que envolva interesse público e, obviamente, orçamento público, você tem a responsabilidade de informar a sociedade, os órgãos de controle, e pode ser responsabilizado. então é uma forma que a sociedade tem de controlar através da contábilite. Não é muito comum, nem a palavra é muito comum ainda aqui no nosso país, mas a gente está evoluindo, está engatinhando e acredito que as coisas já são bem melhores do que foram no passado. Pelo menos agora nós discutimos o setor público, temos noção, infelizmente, da corrupção que existe aí e que os controles, infelizmente, existem muitos ou felizmente existem muitos, mas ainda são bastante ineficazes, porque o pessoal ainda assim consegue burlar, consegue desviar milhões de reais e tudo fica por isso mesmo, infelizmente. Falando agora sobre a questão dessas várias dimensões que existem dentro da, que a gestão operacional trabalha com a interação de várias dimensões, você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Nós conversamos aqui até agora a nossa fala foi mais assim do ponto de vista técnico mesmo, mas realmente são muitas dimensões. Então, tem um pensador, acho que um pensador português, Boa Aventura de Sousa Santos, ele diz o seguinte, que a realidade ela é síntese de múltiplos fatores interligados de modo complexo. Na gestão pública não é diferente. então, nós falamos do aspecto técnico, mas envolve uma dimensão política muito forte, dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão jurídica, jurídica legal, e todas essas dimensões elas acabam impactando no serviço que é realizado pelo gestor público, porque muitas coisas dependem, por exemplo, de vontade política, outras dependem de orçamento. Se a economia vai mal, a arrecadação no setor público também vai mal. Então, você tem que acabar restringindo a tua capacidade de realizar projetos, de investir, e tudo isso, de forma direta ou indireta, acaba afetando o gestor público e ele tem que saber trabalhar com isso. Existem também a questão do oportunismo, que o oportunismo é definido como auto-interesse com dolo, ou seja, com uma fé. E no Brasil isso é bastante comum. Então, quando você chega numa época pré-eleitoral, aceleram-se projetos que, às vezes, para sair do papel demoraria um ano para ficar bem estruturado, fazer um estudo bem feito, e faça de qualquer jeito. E aí prejudica todo um trabalho de profissionais competentes que nós temos na administração pública, de pessoas técnicas que têm carreira, em função de um plano de poder. Então, nós temos que pensar numa governança de Estado e não de uma governança personificada em determinados políticos. Você comentou um pouco lá no começo sobre essa questão da resolução de problemas, de ter uma gestão muito de forma corretiva, que perde muito tempo corrigindo problemas. Como que funciona essa questão da gestão operacional no Brasil e nesse cenário que a gente tem também? Então, eu vou citar um exemplo aqui. A gente se baseando numa secretaria de saúde, no sistema de saúde, com relação à saúde bucal, por exemplo. Nós gastamos, infelizmente, nós estamos no índice mundial entre os países com o maior número de pessoas, olha o termo que eu vou usar, desdentadas, ou seja, para nós brasileiros é vergonhoso. Mas nós não temos muitas ações preventivas, ou seja, teríamos que ter campanhas nas escolas, aplicação de flúor, ensinando como as crianças devem, desde criança, adquirir o hábito de escovar os dentes, etc. Então, seriam ações com poucos recursos, mas que teriam um impacto grande. Mas o passo que nós deixamos depois para contratar, temos que contratar vários dentistas, aí trabalhar com extração de dentes, etc. Então, essa é a diferença entre você trabalhar de forma preventiva e de forma corretiva. Claro, esse exemplo que eu dei é um exemplo bem genérico, mas reflete uma realidade. Mas isso, no setor público, é bem característico. Então, é preferível você gastar muito menos de forma preventiva do que depois você tentar ficar apagando incêndio de forma corretiva e que você não vai solucionar o problema. O que mais que você tinha perguntado, acho que tinha mais uma pergunta nessa ou não? Não, era a respeito disso mesmo, que às vezes perde a maior parte do tempo mesmo do gestor operacional na questão de corrigir problemas que já existem. E seria muito melhor se tivesse essa prevenção, digamos. Tá, a próxima pergunta que eu queria fazer é a questão dos conceitos de carga e capacidade. Explica um pouco. Esses dois conceitos são de fundamental importância para o entendimento inclusive da nossa disciplina. Então, nós falamos bastante em demanda. A capacidade que nós temos na administração pública sempre ela vai ser menor do que a demanda. E aí, o gestor operacional ele fica entre a cruz e a espada. Essa demanda, ela acaba gerando uma carga. E essa carga tem que ser administrada através da capacidade que você tem na gestão, na tua unidade de administração pública. Então, vamos supor assim, nós temos lá uma necessidade de atingimento de uma determinada especialidade, vamos supor, oncologia num determinado município, e que é de 100 consultas por semana. numa determinada unidade, num determinado posto de saúde, gera uma carga de 10 consultas dia, de segunda a sexta. Mas a nossa capacidade é de apenas 5. Então, existe aí um gargalo de 5 consultas dia. O gestor operacional ele tem que equacionar isso. Claro, que o gestor operacional não consegue fazer mágica, mas tem que usar de criatividade, inclusive de contatos políticos, de logística, recursos tecnológicos, para tentar minimizar esse gargalo. Mas esse, eu quero deixar bem claro também, que seria utópico pensar que a administração pública conseguiria também dar conta de toda demanda que existe. Não consegue. mas nós podemos minimizar. E os sistemas de avaliação e sistemas de informação, quais que são os papéis deles aí para o gestor operacional? É, os sistemas de informação eles são de fundamental importância. Porque o gestor operacional ele tem que tomar decisão. e a decisão dele nós se baseamos numa racionalidade limitada. Isso o Simon já dizia, que a nossa racionalidade é limitada. Ao contrário dos teóricos clássicos, que os pressupostos eram baseados em que o ser humano ele é um ser racional e faz sempre a melhor escolha. Não é assim que funciona. Nós somos seres limitados e existe uma simetria de informações e a nossa tomada de decisão ela se baseia numa racionalidade limitada. Então, quando quando dá tomada de decisão você precisa de sistema de informação porque ele integra os vários setores dos órgãos públicos por exemplo contabilidade, RH, setor de compras, patrimônio e ao integrar todos esses setores quando você vai tomar a decisão você toma a decisão primeiro em real time em tempo real e com uma precisão muito maior. Então, a tua chance de errar torna-se menor. Nesse aspecto o sistema de informação ajuda bastante o gestor operacional. Existe um outro aspecto que é o aspecto do controle. Então, não só no setor público mas nós estamos falando aqui de setor público mas nós precisamos ter controle de frota. quanto de combustível que é gasto quanto de manutenção que é gasto no veículo quais são os motoristas que estão utilizando qual quilômetro rodado podemos rastrear os veículos enfim toda essa tecnologia todo esse aparato tecnológico o sistema de informação ele propicia para o gestor operacional. Claro, isso é um exemplo mas que pode ser utilizado na administração pública. E, bom para a gente finalizar para o senhor já chegando mais ou menos no nosso tempo limite o que a gente pode fazer de avaliação que a gente pode fazer da gestão operacional e a prestação de serviços públicos aí no Brasil? Aí eu vou fazer uma avaliação bastante pessoal mas eu vejo hoje o Estado brasileiro como ele cresceu muito o Estado ele inchou o governo o governo Lula uma vez o Lula falou uma frase e aqui eu não quero fazer juízo de valor mas o Lula falou uma frase que eu nunca mais esqueci que ele falou que ele ia promover um choque de gestão na administração pública nível federal e teve uma contratação de mais de 10 mil servidores então o que se esperava de fato com essa fala do presidente na época que melhorasse a prestação de serviços públicos que os nossos impostos fossem revertidos de fato numa melhor segurança pública numa melhor qualidade da educação da saúde mas o que nós vemos hoje é que isso não aconteceu então nós temos um Estado grande um Estado extremamente burocrático extremamente lento um Estado caro e está na contramão daquele processo que eu falava daquele pensador alemão que ele está dizendo que o Estado está se tornando menor o Estado ele vai cuidar das coisas básicas mesmo principais por exemplo segurança pública educação e saúde e as outras tarefas ele vai deixar para a iniciativa privada mas no Brasil a gente não percebe isso ainda então qual que é o movimento parece que o Estado brasileiro está na contramão da história mas também por outro lado nós percebemos que a sociedade é uma sociedade mais ativa uma sociedade que exige uma maior responsabilidade do gestor público e também outro aspecto que nós percebemos é uma profissionalização maior na gestão pública isso é importante ressaltar porque isso no meio e longo prazo vai ter um reflexo eu imagino vai ter um reflexo muito grande para o Brasil legal pessoal se tiverem perguntas aí podem mandar para a gente tem uma pergunta acho que do José Nilson professor nos dê direções quanto a governança e governabilidade na gestão operacional uma boa pergunta José Nilson bom então a governança e governabilidade são construtos diferentes a governança ela trata da coordenação e da cooperação na gestão pública a governabilidade ela diz respeito ao poder que o gestor público ali digamos que foi eleito tem com relação à aquela unidade de administração pública que ele está administrando então são conceitos diferentes a a minha a minha tese de doutorado foi sobre governança das parcerias público-privadas então eu fiz uma pesquisa de campo fiz uma revisão sistemática da literatura e identifiquei oito construtos principais dentre eles nós tínhamos interesse público legitimidade a contability e outros o que eu quero dizer com isso cooperação que existem dois extremos principais na governança um com relação à governança formal e outro com relação à governança informal então a governança informal ela tende para relacionamentos mais cooperativos e para confiança e a governança formal é o aspecto mais legal mesmo legal jurídico e de regras de leis isso é governança a governabilidade ela se baseia mais nas leis mesmo no estado de direito então o cidadão quando eleito ele tem lá as suas atribuições e faz uso dessas atribuições para governar na governança inclusive existe a participação muito efetiva da sociedade através dos controles sociais que são o que nós falamos aqui transparência contábil etc acho que não temos mais nenhuma pergunta professor fala um pouquinho então sobre a questão da prova para eles como que eles têm que estudar o que é importante eles focaram pois é então eu estou com a prova aqui na minha mão não vou mostrar para vocês mas vou dar um direcionamento para vocês a prova não está muito difícil ela é mais interpretativa do que não se exige no nível já que vocês estão no nível acadêmico que vocês estão não se exige que vocês decorem conceitos você tem que entender e interpretar do que você trata do que tratou a disciplina qual a importância dela quais os principais tópicos então nós dividimos em três unidades e eu procurei mapear nessas três unidades os principais pontos então vocês têm que ter obviamente se o tema é gestão operacional vocês têm que ter um entendimento do que é gestão isso é de fundamental importância com certeza isso estará aqui na prova nós temos dez questões objetivas cada uma são 50 pontos total sendo cinco pontos para cada questão certa são dez questões objetivas e uma dissertativa as etapas que eu falei aqui também do ciclo PDCA são importantes é bom que vocês deem uma olhada inclusive naquele diagrama que tem no livro texto ver o que mais que eu posso essa pergunta que o José Nilson fez agora sobre governança provavelmente estará na prova inclusive foi uma pergunta bem acertada e como que funcionam esses processos então tem várias formas os processos eles podem ser programados eles surgem de um plano de ação ou eles podem ser a pedido podem ser as duas coisas então dar uma olhada bem nesse aspecto técnico e de forma bastante didática ler esse capítulo que trata a diferença entre processos e projetos quais são os ciclos de gestão políticas públicas planos e programas a importância do ciclo das ações operacionais tem uma questão sobre gerenciamento operacional também é bom dar uma olhada e os processos de tomada de decisão basicamente é isso a prova né pessoal legal então mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a gente encerrar não eu só quero agradecer mesmo atenção de todos e pedir desculpa mais uma vez pelo atraso que foi o probleminha técnica que nós tivemos mas logo foi solucionado legal obrigado professor e daqui então uns 10 minutos a gente está de volta com a professora Luciana que tem mais uma web conferência então obrigado pessoal pela participação até daqui a pouco tchau tchau